Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal E aproveitando que hoje está um dia ensolarado Que é bom para mim, né? Para gravar E eu vim fazer esse vídeo E também gostaria de agradecer a todos Que deram curtida A todos que comentaram No outro vídeo anterior eu procurei responder a todo mundo Muito obrigado O assunto desse vídeo É sobre uma reflexão que eu tive hoje No ônibus, que é a respeito da Inteligência Humana Eu fiquei pensando nas pessoas Que eu acho inteligentes Algumas famosas A biografia deles Eu percebi Muitas coisas em comum Todas elas, as pessoas inteligentes Têm poucos vícios Por quê? Porque eu percebi Assim que as pessoas Mais fracas emocionalmente Precisam de cigarro Precisa de bebida Precisa disso Aquilo de droga Balada para extravasar Inferninho Percebi que as pessoas mais inteligentes Em vez de ficarem preocupadas Com essas coisas Elas investem na inteligência delas Elas fazem curso de aprimoramento Pessoal Intelectual Os hobbies delas são bem saudáveis A maioria toca um instrumento Ou canta Ou faz alguma atividade Mais artística Porque é importante A gente equilibrar As nossas inteligências Porque muitos especialistas Já identificaram Que a gente é composto Por inteligência emocional Inteligência analítica Inteligência lógica Inteligência interpessoal É bom ter Todas essas inteligências Equilibradas Então as pessoas mais inteligentes Ao meu ver Na minha opinião Eles conseguem Equilibrar Essas inteligências Tanto na parte pessoal Deles Como na profissional Sempre tem hobbies Bem produtivos Assim dizendo E a maioria Assim Recorrem mais A coisas Que aumentem O potencial delas Em qualquer Uma dessas áreas Então assim Eu sugiro Por assim Questões Práticas Prórias Se você Se você estiver Sofrendo de dor de corno Eu acredito Que se você Aprender a tocar Um instrumento É bem benéfico Porque O próprio instrumento A própria música Mexe com o emocional As emoções E dependendo da música Que você aprender E tocar Uma música alegre Uma música Que te levante Acaba Deixando pra lá Deixa pra lá Tem Pessoas mais interessantes Que eu Não enxergava Quando estava Com a tal pessoa Essa é uma parte Assim Problemas financeiras Eu acredito Que se você está Com um problema Financeiro Alguma coisa Eu recomendo Jogar xadrez Porque xadrez Você Está sempre Prevendo O que vai acontecer Na próxima jogada Você bate o olho Assim Você vê As posições Da peça Do adversário Se você tiver Muitos anos De partida Você já Acaba Vendo As próximas Três jogadas Pessoas Poderá executar Com aquele movimento De uma determinada peça Eu acredito Seria ótimo Para quem Está na área Empresarial Para quem Está na área Do comércio Está na área Alguma coisa assim E agora Para quem Estuda informática Trabalha com informática Que foi uma casa Que eu trabalhei já Eu acredito Que o jogo Sudoku Sudoku É muito bacana Porque ele mexe Com os números E é uma coisa Simples Para você Se você for ver Mas Chega a ser viciante E acaba Exercitando Seu cérebro Para esses problemas Então Eu recomendo Que toda vez Que você tivesse Algum Desses problemas Assim Utilizar Desses hobbies Saudáveis Tanto que Einstein Quando ele não conseguia Ter uma ideia Resolver uma equação Fazer alguma Fórmula Ele pegava Seu violino Ficava tocando E as coisas Vem Tanto que Até que a famosa História Eu esqueci agora O nome da pessoa Que ele estava Pensando 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 Em alguma coisa Que ele Alguma coisa Relacionada A fórmula De física Alguma coisa assim E embaixo do chuveiro Ele gritou Eureka Bem embaixo do chuveiro Porque ele relaxou As coisas vêm As minhas conclusões Eu posso Eu posso Ser que Não esteja Certo Pode ser Que você Tenha outra Opinião A respeito Disso Mas eu espero Ter ajudado Para quem Estiver passando Alguma situação Assim E lembre-se Física Faculdade De nutrição Faculdade De química Faculdade Sei lá Do que Para poder Se aprimorar E usar Em si próprio Os seus conhecimentos Beijos